Action! Esse drill que nós fizemos de girar e até esse crab ride, o último que nós fizemos também, é um drill bem interessante para você praticar no seu dia a dia. Agora, depois que você ficou bom nesse drill, começou a fazer, se sentiu confortável nesse drill, o que nós vamos fazer agora? O Kennedy vai demonstrar um birimbolo bem simples, começando com a mão na gola e fazendo o de la riva. Vamos ver como é que funciona. Então eu vou começar aqui em pé com o Kennedy, o Kennedy, a primeira coisa que ele vai fazer, vamos supor que o Kennedy não tenha pegada, eu estou lutando com o Kennedy aqui e o Kennedy tem que fazer pegada. Vamos dizer que eu gosto de passar com a minha perna direita na frente, então eu botei a minha perna direita na frente, o que o Kennedy vai fazer? O Kennedy vai fazer a pegada, olha lá como ele já fez a pegada na minha perna, essa minha perna agora aqui ficou morta, se eu tentar tirar essa perna para trás, o que acontece? O Kennedy vem comigo, e aí o Kennedy vai botando a guarda. Um, fez o ganchinho, você pode ver que ele está do lado, por que o Kennedy está nessa posição aqui e do lado? Porque eu não consigo nem entortar o Kennedy para cá, porque ele está cruzando as pernas dele aqui, os pés, está vendo? Eu não consigo entortar, se eu começo a entortar as pernas do Kennedy para cá, eu torço o meu joelho. Cruzada de joelho também não dá, deixa eu tentar cruzar, deixa eu tentar cruzar, não vou, porque meu pé fica leve. Agora daqui pessoal, é muito simples, vou segurar com a minha mão direita, vou segurar na gola dele, ao mesmo lado, e segurando a calça dele, tá bom? Agora aqui, meu pé esquerdo, eu vou pisar no quadril dele, ajustar o modelo arriba. Só um minutinho, por que você está colocando o pé no meu quadril? Para não tomar, para fazer te empurrar e para tirar para o lado, para o seu lado esquerdo. Certo, e essa mão também na gola aqui, para evitar também o leg drag, porque assim eu estou, você está me puxando, puxa, eu não consigo cruzar a perna do Kennedy. Se essa mão não estiver aqui, se o Kennedy já soltar direto para a minha faixa, eu posso cruzar. É isso? Isso, excelente. E tem mais um detalhe aqui também, você pode fazer aqui, você pode fazer o número 1, se não tiver com a mão na gola. Quando você abaixar para fazer a pegada e está a passar, aí eu venho com a mão na gola. Ah tá, então quer dizer assim, se eu estiver aqui alto, você bota o ganchinho. Isso, eu espero. Tá, aí eu desci, segurei. Eu seguro, aí eu posso trocar a perna no quadril. Certo, ok, tá. E agora? Agora eu vou te empurrar para o meu lado direito aqui. Tá certo, então vai, o Kennedy me empurrou. Fazer você colocar a mão. Certo. Tá, e por que você está fazendo isso, Kennedy? Para você voltar. Certo, entendeu? Então é importante isso, entender assim, o Kennedy está me colocando para cá, o meu pé está fora do tatame, meu pé direito. Agora o que eu vou fazer? O Kennedy vai usar o momento, porque ele acabou de dizer agora, eu vou querer voltar. Quando eu voltar, o Kennedy vai continuar falando agora aqui, ó. Agora eu vou empurrar, vou virar meu quadril, ó. E vou empurrar com o meu pé esquerdo no quadril dele, onde está o nó da faixa. E jogar ele na bunda dele para o lado esquerdo, ó. Desse jeito aqui, ó. Volta ali para o do manhã, por favor. Então eu vou para cá, o lado direito. Ó. Um, quando ele voltar, eu empurrei. Ah, entendi. Para eu tocar a bunda no chão. Isso. Certo. A partir do momento que eu toco a bunda no chão, eu vou com a minha mão direita, vou para segurar ou a faixa ou o fundo dele da calça. E agora eu vou girar aqui, ó. E colocando minha canela no seu quadril para você não pegar minhas costas. Esse é importante. Vira para cá, Kennedy, por favor. Ó, esse é importante. Solta o timbre, por favor, Kennedy. Esse é importante que ele acabou de falar agora, tá? Se o Kennedy não jogar o joelho dele direito no meu quadril, eu venho aqui na faixa dele e eu vou pegar as costas do Kennedy. Então o Kennedy está jogando o quê? Ele está matando a minha pegada de costas. Vai lá, Kennedy. Ó. Agora eu não consigo pegar mais as costas dele. Se eu tentar, o meu quadril vai ficar leve, ó. E aí o Kennedy vai pegar minhas costas. Continua, Kennedy, por favor. Agora eu vou girar no meu ombro, não na minha cabeça, não. Vou girar no meu ombro, vou girar a minha cabeça para dentro. Girei. Agora aqui, bem importante aqui, ó. Minha perna esquerda. A minha perna esquerda vai fazer um gancho. Ó, um gancho aqui. Agora a minha mão, eu posso soltar e vai vir lá na outra calça. Volta lá aqui, então, por favor. Só um minutinho aqui. Por que você está fazendo esse gancho aqui? Para substituir essa pegada, é isso? Isso, porque eu vou soltar aqui agora. Porque se eu ficar relaxado, você vai fazer tirar a perna. Vou tirar a perna. Isso. Entendi. Então, ó, o Kennedy fez um ganchinho aqui para substituir essa pegada e vir na outra calça. Vamos lá. Isso, pode segurar ou aqui, ó, como se fosse uma guarda-aranha, ou atrás de joelho aqui também, ó. Tá. Qualquer uma das duas. Certo. Agora eu vou usar o balanço, né? Eu posso te empurrar um pouquinho para lá. Quando você quiser voltar, usar o momento, né? Eu empurro um pouquinho. Certo. Só um minutinho aqui. Quando você usa o momento para cá, usa o momento para cá. Você pode até montar, né? Posso. Exatamente. Então, por isso que o cara vai querer te empurrar de volta, é isso? Isso. A gente tem que entender o porquê que o Kennedy está fazendo isso. Tá? Você pode ver que ele me empurra para cá. Ó, se eu ficar aqui, eu vou ceder o que? A montada, ó. Tá? E ele vai cair por cima. Volta lá, Kennedy, por favor. Agora, quando o Kennedy começa a empurrar para cá, volta aqui, ele me empurra. Ó, eu vou querer voltar. Quando eu volto, ele usa o momento. É isso, Kennedy? Isso. Vai continuar lá, por favor. Agora, eu vou esticar, eu vou esticar minha perna esquerda. Consegue ver daí? Vira para cá. Vou esticar minha perna esquerda, e minhas duas pernas vai no chão, fazendo adução aqui, ó. Ah! E aí, quando você faz adução, o meu quadril sai do chão, hein, Kennedy? Isso. E porque também eu estou empurrando aqui, com a minha pegada direita, está empurrando o seu quadril para cima. Você consegue ver aqui? Consegue ver aqui? Não. Não, né? Ó, vamos aqui. Vamos para cá. Ó, agora sim. Aqui, eu estou empurrando, ó. Certo. Aí, daqui é muito simples fazer a trocada de pegada. Eu posso tanto vir para cá, com a minha perna esquerda, atrasa a sua perna esquerda. Certo. Vira para o outro lado agora, que é isso mesmo. Tá. Então, posso tanto vir para cá, colocar o vento de baixo, ou fazer a troca, né? Esticando, ao mesmo tempo, a minha perna esquerda, um, dois para a direita, e três. Ah, tá. Ou? Ou, daqui eu posso vir, esquerda, esquerda. Que gancho de ataque, direita, 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 isso. Certo. Automaticamente. Ou fica o gancho que estico, ou aqui mesmo vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Faz o bruxo de novo, que vai lá, por favor, faz a primeira. Então, vai na primeira. Um, faz o bruxo de novo, lá. Um, dois, dois, tá nas costas. A segunda é, um, dois, e já foi. Isso, ele tá nas costas. Primeira. Um, dois, tá nas costas. Segunda. Um, dois. Tá, pode, pode. Aí que é muito importante, a primeira pedra que eu vou fazer, eu não vou soltar a calça, Desculpa, a minha modita vai ficar no quadril dele. A mão esquerda eu vou soltar, ó. Ah, entendi. E, certo, volta lá, Kennedy, por favor. Se o Kennedy, se o Kennedy cometer o erro de começar a querer segurar nas minhas costas, Eu vou girar. Isso. Certo. Então, o Kennedy vai me parar, vamos lá, vai lá, pode. Esquerda, um, ganhei a bola, pode ter uma mesma bola lá de baixo também, é. Tanto faz, uma ou duas. Puxa pra mim. Faço o grampo primeiro. Se eu sentir que você tá em cima do meu quadril, eu faço uma foto de quadril, ó. Sinto segurança. Ajusta, sinto segurança. Ajusta, um, dois, fecho, estico. E coloco o segundo lugar. Perfeito. Pessoal, então, vocês entenderam aí. Tem vários detalhes. Tá, o que a gente vai fazer agora? O que a gente vai fazer numa velocidade só, tá, pra que vocês possam entender como é que essa posição tem que ser. E aí vocês ficam assistindo, assistindo, assistindo. E não se esqueçam de assistir o vídeo e divulgar o vídeo. Nós vamos deixar o link aqui abaixo. É só clicar nesse link. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. É isso, Kent? Pôs. Vamos lá, então. Vou mostrar uma vez só aqui. Uma velocidade só. que vocês vão se inscrever no canal do YouTube. Vou mostrar uma vez só. E aí você vai mostrar um... geldora. Foi bom creio. Vamos ver. O que você vai assistir... O que você vai participar... Amém. Agora para você. Calma! Vamos ver. E aí você vai participar do livro. Vamos lá. Vamos ver. Vamos lá. É isso. Vamos ver. 1, 2, 3, action! Fala, galera! O que é pra mim? O que é pra mim? Peraí! Um, dois, três, action! Fala, galera! Beleza? Eu espero que vocês aproveitem o vídeo que o Mexe Cobrinha passou aqui. Ela é muito simples, porém muito eficiente. E eu espero que vocês curtam e possam praticar nos treinos do dia a dia. Ouça! Então, agora falam indo pra câmera. Vai! Um, dois, três, action! Fala, galera! Mexe Cobrinha tão bonito... Fala! 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 Fala!